Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje em like já está no colchão DJ do Carvete Pela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despeja a balada, já liga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Riqui de Ferraz, tava com o Riqui de Ferraz Agora ela não aguenta Viu a mensagem no watch E quis arrumar problema Dó, ré, mi, fá O R que só lamenta Tava com o Henrique de Ferraz Agora ela não aguenta Viu a mensagem no watch Se você não quiser Tudo quebrou a tarantina Só pra dar pra vagabundo Música Princesada, boneca rosa Hoje eu vou subir o morrão Pulei a janela pra sentar com o popotão Pulei a janela pra sentar com o popotão Rebolando sem frescura, te deixando com tesão Tapa no bumbum, vou descendo até o chão Bota na pipoquinha, bota, bota na pipoquinha E numa tensão, ela bate pra tudo Quebrou a caritena só pra dar pra vagabundo E numa tensão, ela bate pra tudo Quebrou a caritena só pra dar pra vagabundo Hoje rola clandestina do jeito que as puta gostam Vai ter lanço esquisado e pra aspirar e eu dou piroca DJ Marlon, CWB Bota, 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 bota Bota na chuchô Essa bota tudo solta Aí toda fita I wanna fuck pussy Eu vim de novo Pussy pussy cat shake Pussy pussy cat shake Pussy pussy cat shake Check rap E pussy pussy cat shake Pussy cat shake Pussy pussy cat shake Pussy cat shake Pussy pussy cat shake Guida z-o-e-o-r-d Tá voltando novamente Com a mod irreverente De um jeito chapa-quente Se liga aí gatinha Nós já falou o inglês Se você não entendeu Eu vou falar outra vez PJ Marlon, CWB Seto em cima do menor Faz o fucker Faz o fucker Faz o fucker Pega bisão Sou Felipe Legenda E aí, tigre da C.O. Tá vagabundo, velho, hein?